Olá Tron, você é meu nome é Fernando e bem vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a página inicial do seu tema Waterhouse Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify Por isso já estamos aqui em shopify.com E dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza Então basta você acessar a sua loja Shopify E agora já dentro no painel de controle do Shopify o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral E vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual Então nós iremos clicar em cima dela Com isso seremos direcionados pra página de temas do Shopify E o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual Então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar Então seremos direcionados pra página de personalização do nosso tema Waterhouse E aqui é onde nós vamos fazer a personalização de todo o nosso site Utilizando aqui então o tema do Waterhouse Então vamos começar personalizando a página inicial do nosso site Pra página inicial nesse tutorial aqui eu não vou mostrar nem como personalizar o cabeçalho E nem como personalizar o rodapé pois aqui no canal Hostub eu tenho tutorial separado pra cada um deles E também para o tutorial não ficar bem longo Então basta acessar o canal Hostub e procurar a configuração do cabeçalho rodapé Que você vai conseguir configurar corretamente Então para personalizarmos a nossa página inicial Esse tema aqui que a gente já instalou do Waterhouse ele é bem completo Então basicamente tudo que nós vamos utilizar na nossa loja virtual no nosso dropship já está configurado Então a gente não tem muitas configurações a mais pra estar realizando Então aqui ele já vai mostrar um slide onde a gente pode colocar uma imagem chamativa Vai colocar as coleções que a gente vende, os produtos mais vendidos, as novidades Você pode colocar outros slides também, um recurso de algum produto em destaque Os ícones de informações importantes como frete grátis, predito no monitorado, atendimento, compra segura Então aqui eu já deixei basicamente o tema todo configurado pra você ficar fácil de personalizar Então o que nós vamos começar personalizando? Aqui eu sempre começo de cima pra baixo Então a primeira coisa são o slideshow, então aqui seria o banner Por padrão ele tem três banners disponíveis, só que os outros dois eles estão ocultados Então a gente pode clicar no olhinho pra desocupar Então ele vai ficar os três disponíveis E se você quiser você pode colocar três imagens diferentes para cada banner No caso eu vou utilizar apenas um banner E ao clicar aqui na opção slide, no lado da direita ele vai disponibilizar as configurações que a gente quer fazer Então a primeira coisa são as imagens Você pode subir tanto uma imagem para tamanho de computador quanto uma imagem para o celular Então ele vai mudar dependendo do aparelho que você tiver A imagem você pode colocar a dimensão que quiser, porém é recomendado É 1800 por 600 pixels E para o celular 750 por 1100 pixels Então eu vou colocar as imagens, daqui a pouco eu vou ver as outras configurações antes Abaixo nós temos a opção de show overlay Ao clicar nele ele vai criar uma sombra preta, um degradê Vai fazer um efeito um pouquinho bonito na sua imagem Então se você quiser você pode colocar E você também pode selecionar o quanto você quer de overlay Se quer mais escuro ou mais claro Eu vou deixar desativado Abaixo se você desejar você pode colocar um texto Diretamente aqui no meio Então por exemplo colocando aqui em reading ele vai ser o título Então eu coloquei aqui por exemplo o nome Aqui de exemplo o site tutorial Você pode colocar o que quiser Pode colocar alguma frase chamativa E abaixo no content vai ser o que vai ser exibido embaixo Então por exemplo eu coloquei como roupas de qualidade por um preço justo Então o nome do site e o slogan por exemplo E a gente pode escolher onde vai ficar esse texto conforme a nossa imagem A gente pode escolher se vai ficar no centro Se ela vai ficar em cima na direita E aqui tem todas as posições que você pode colocar Então ele tem diversos campos E você pode escolher o que ficar mais interessante para você Onde você achar que ele fique melhor E também relativo a imagem que você vai colocar Eu vou deixar sem texto nenhum Porém você pode colocar Se você quiser abaixo tem a opção do botão E você pode colocar um botão também O botão a princípio ele não mostra Mas porém a gente clicar aqui na opção do text A gente pode colocar um nome Como por exemplo saiba mais E também a gente pode colocar uma página para ele Como por exemplo a página de produtos E ao selecionar ele vai aparecer então O botão aqui no meio da tela E a configuração desse botão vai ser relativo também ao texto O conteúdo e a posição onde você escolher para ficar tudo Então o botão vai se encaixar com o resto do seu texto Eu vou deixar também sem botão Porém se você quiser você pode colocar o botão e o texto Para ficar melhor o seu banner O que eu vou fazer é colocar duas imagens que eu já tenho criados Então para colocar a imagem basta você clicar no botão selecionar imagem E que vai ter a biblioteca Você simplesmente pode clicar E você simplesmente pode clicar e fazer o upload do seu computador Ou você pode usar a galeria de imagens grátis Então se você clicar em imagens grátis O Shopify oferece milhares de imagens que você pode estar utilizando gratuitamente no seu banner Porém aqui você vai ter que ver todas as imagens E ver qual imagem que mais se encaixa E também tem a questão do tamanho Então no caso eu vou subir uma imagem que já está no meu computador Então aqui eu já subi essa imagem E esse vai ser o banner do meu site Então eu vou colocar aqui E em seguida clicar no botão à direita selecionar Com isso agora a imagem já foi selecionada E abaixo tem a opção do mobile imagem Que seria imagem para o celular E essa imagem você pode colocar o que quiser Ela também muda a dimensão Então seria 750 por 1100 Então seria uma imagem em pé Então eu vou selecionar e já vou mostrar para vocês Então já subi a imagem aqui para o meu tema do warehouse Então eu vou selecionar ela E você pode colocar a imagem que desejar E pode também utilizar a galeria de imagens grátis Como eu já mostrei Então aqui eu coloquei as duas imagens A diferença é quando alguém visualizar pelo computador Vai ver esse banner maior Porém a gente pode alterar a visualização de desktop Para dispositivos móveis E quando alguém acessar por celular Vai ver o banner que a gente colocou aqui na segunda opção Então aí você pode fazer um banner melhor para celular Um banner que fique mais chamativo Quando alguém acessar pelo celular Caso não tiver o banner de celular Ele vai usar o mesmo do desktop Então de banner Como eu já falei se você quiser você pode adicionar um segundo banner As configurações são as mesmas E o que vai acontecer é que vai passar o banner e ele vai mudar Então eu vou deixar desativado E deixar apenas um único banner Abaixo nós temos a opção de coleções E aqui como o nome já fala É a coleção dos seus produtos Então você já tem que ter configurado as coleções Que você vai utilizar na sua página inicial Então aqui ao clicar em collect um list no lado da esquerda No lado da direita vai liberar a opção de reading Que seria coleções Então o título E o título do link Então a direita aqui aparece um botãozinho De ver todos E esse link vai levar na opção de todas as coleções Então isso já está configurado Automaticamente você não precisa mexer em nada O que você vai alterar São as coleções Então aqui Cada opção é uma coleção Então a gente pode clicar em cima Ao clicar em cima da primeira coleção Ele vai mostrar qual a coleção que ele está selecionado Aqui é uma coleção de exemplo Apenas acessórios e makes Nós podemos clicar em alterar Vai abrir o menu Nós vamos clicar em alterar coleções E vamos selecionar a coleção desejada Eu vou colocar como por exemplo camisetas Então aqui ele já selecionou E mostrou a imagem principal da minha coleção E basta clicar no botão direito abaixo Selecionar E se você quiser Você pode colocar uma imagem de miniatura Personalizado para essa coleção E a imagem tem que ser 600 por 600 pixels Eu não vou colocar Eu vou deixar a imagem da própria coleção Em seguida vamos fazer o mesmo procedimento com os outros Então aqui vamos clicar no segundo ícone de coleção E alterar para uma outra coleção desejada Então coloquei a de canecas E você vai fazer esse mesmo processo Com todas as coleções que desejar Vou fazer na quarta opção Aqui ele tem a opção de mais vendidos Eu criei uma coleção de mais vendidos Então ele já botou Porém eu vou alterar O que você pode fazer também É adicionar ou remover o número de coleções Então você pode ver que aqui tem 5 O que você pode fazer É clicar aqui no botão da esquerda Adicionar coleção Para adicionar mais opções E ele então vai ter o ícone Para poder passar para o lado E se você quiser Você também pode deixar Menos de 5 coleções Então basta clicar na coleção desejada Que a gente quer remover No caso exemplo a última E clicar no botão à direita Inferior remover bloco Então ele vai ficar apenas as coleções Que você colocou Então eu vou deixar apenas essas 4 Agora após finalizar a configuração De coleções Vamos passar para o próximo item E aqui ele seria Uma opção de Feature Collection Então isso aqui seria Basicamente Uma única coleção Então você pode selecionar Uma coleção específica E ele vai listar Todos os produtos Que permanecem Nessa coleção Então vamos clicar aqui em cima E no lado da direita O que ele vai mostrar Primeiro é a coleção Selecionada Então aqui ele vai mostrar A coleção de mais vendidos Como eu já tenho criado Essa coleção mostrou Porém a gente pode clicar E alterar para qualquer Outra coleção Que você desejar Então eu vou deixar Mais vendidos mesmo Abaixo tem a opção Do reading Então você pode alterar O título Para o desejar Eu vou deixar mais vendidos Aqui também Você pode ver aqui Que os produtos Ele vai mostrar Quatro produtos E se você Clicar no botãozinho Ele vai listar Uma quantidade maior E ele tem um limite De vinte produtos Então aqui tem Produtos to show Ele vai mostrar como vinte Se você quiser Você pode aumentar Ou diminuir Então aqui a gente vê Que tem outro produto Eu posso por exemplo Diminuir para quatro Ele vai mostrar somente Quatro Não vai mostrar os oito Ou posso aumentar Por exemplo Para seis E vai mostrar seis produtos E você coloca O limite desejado E pode aumentar Até o máximo De cinquenta produtos Então se uma coleção Tiver mais cinquenta produtos Ele vai mostrar Nesse carrossel Os cinquenta produtos Nós temos a opção Do layout Você pode colocar Vertical Horizontal Aí vai aparecer Os produtos Um do lado do outro Pode colocar Um mosaico Então aqui ele vai Formar um mosaico Com os produtos Se você desejar Você pode escolher A opção stack products Então de vez ele botar Um do lado do outro Vai botar embaixo Mas no mesmo tamanho Tem a opção aqui De show quick buoy Que é basicamente Você colocar o botão De adicionar o carrinho Ou comprar E você também tem aqui O botão de ver todos Então aparece O link title Então você pode colocar O nome do link Que desejar Então vai aparecer aqui Tá como todos E no link URL Nós podemos selecionar O link que a gente quer E para isso Então basta clicar em cima Ele vai mostrar Todas as páginas Aqui dentro do nosso site A gente pode colocar Uma URL também Porém aqui O que eu vou fazer É vir em coleções Com isso ele vai mostrar Todas as coleções E eu vou escolher A opção de mais vendidos Feito isso agora Ao clicar nesse botão Ver todos Ele vai levar Para uma página De coleções Dos mais vendidos Então vamos deixar assim mesmo Abaixo tem exatamente A mesma função Então aqui seria Mais vendidos Porém aqui seria As melhores novidades E as configurações São exatamente a mesma Então você pode alterar A coleção que quiser Eu vou colocar por exemplo A coleção de página inicial E a página inicial Basicamente é uma coleção Que você adiciona Nos produtos Quando está configurando Fica ao seu critério Então eu vou deixar aqui Na configuração Essa coleção de página inicial Então eu vou clicar em selecionar E o que eu vou fazer aqui De diferente É na opção aqui De link URL No final Como eu já mostrei para vocês Vou clicar em cima Vou vir aqui No botão chamado Produtos E vou selecionar O botão Todos os produtos Então aqui mostra As melhores novidades E se alguém clicar No botão ver todos Será redirecionado Para a página De todos os produtos Como a configuração É exatamente igual De cima Eu não vou entrar Muito nessa parte Vamos para baixo Agora Em que vai ter Um slideshow Nesse caso aqui Você pode colocar Um outro banner Pode adicionar Mais banners Fica ao seu critério Com o texto Você pode fazer O que desejar Aqui Porém o que eu vou fazer É remover Esse slideshow Eu não vou querer Utilizar ele Aqui na minha página inicial Então eu simplesmente Vou clicar em cima dele Vim no lado da direita E clicar no botão Remover a sessão Lá embaixo Prontinho Remover a sessão E agora abaixo Nós vamos ter a opção De collect with image Então podemos clicar nele E aqui nós vamos Alterar algumas coisas Que são muito parecidas Com essa Free Tree Collection Que a gente Editou anteriormente Porém ele é mais Como se fosse um carro De um cartão Nós podemos alterar A coleção que a gente quer Então basicamente Clicar em alterar E alterar a coleção Eu vou colocar aqui Na opção Host to be Então eu vou clicar Em selecionar Em seguida Nós temos a opção De products to show A mesma configuração Você pode selecionar Quantos produtos Quiser que sejam exibidos E aqui você pode ver Que o fundo Ele está com o fundo Preto no lado da esquerda Se você quiser Você pode selecionar Uma imagem Então ele vai substituir O preto Pela imagem Caso você quiser Ficar com uma cor Você pode clicar E alterar Para a cor Que você quiser Então por exemplo Aqui tem o background Podemos clicar E você pode alterar E ele vai mudar A cor de fundo Então aqui eu já tenho Uma cor que eu vou deixar Aqui Então eu já coloquei O código E vou dar um enter E ele selecionou A cor que eu solicitei Então vai ficar Essa cor de fundo E você pode alterar Então também A cor do texto Abaixo nós temos A opção aqui O texto Então a gente pode Alterar o título E também o texto Abaixo Então aqui eu alterei O título E o texto Apenas de exemplo Então o título Ficou como Compre sem ser De casa E abaixo Compre online E receba o produto No conforto Da sua casa Em seguida Nós temos a opção Aqui do botão Então você pode ver Que tem um botão Chamado saiba mais A gente pode alterar A cor de fundo dele Então se você quiser Você pode colocar Uma cor diferente Para o fundo Eu vou deixar O branco E nós podemos alterar Também a cor do texto A cor do texto Eu vou deixar Eu vou deixar Preto Porém você pode Colocar a cor que desejar Você também pode mudar O nome do texto Então aqui está Como saiba mais Eu vou alterar Para produtos Então eu coloquei O nome com produtos E aqui na opção De link Eu vou selecionar Todos os produtos Também Então eu vou vir aqui Na base de produtos E vou selecionar A opção de todos os produtos Então se alguém clicar aqui Ele vai ser Regressado para a página De produtos Feito isso Por fim nós temos A última configuração Que seria O text With icons Então seria Os textos Com ícones E aqui os textos Basicamente Já estão prontos Para a sua loja Eu recomendo você Nem alterar Porém se você Desejar Algum texto Não fazer sentido Com a sua loja Você pode alterar Porém aqui tem a opção De frete grátis Para todo o Brasil Pedido monitorado Precisa de atendimento E compra segura E aqui ao clicar Ele vai dar a opção Para você editar Para você editar Ao clicar em cima Da edição de 1 A opção A opção que você vai ter É selecionar o ícone Então aqui ele mostra Como icon E vai ter diversas opções Que você pode selecionar Que ele já vem disponível No tema Então aqui você pode Clicar e selecionar O ícone que quiser E ele vai mudar Ali o ícone No caso eu vou deixar O ícone como Fast delivery E abaixo você pode mudar Então o reading Que é o título E também o texto Para se adequar Com o que você prefere E você pode fazer isso Com todos os 4 Assim como você pode Remover e deixar Apenas 3 Ou deixar apenas 2 Fica ao seu critério Eu vou deixar os 4 E não vou mexer Mas você pode alterar Ou remover eles Tranquilamente Se você quiser Você pode colocar Um ícone customizado E basta subir Então o ícone Com tamanho de 60 Por 60 E aqui subir No seu site E fora isso Que a gente configurou Que basicamente Já veio aqui No nosso tema Do area house O que nós podemos fazer É vir aqui No lado da esquerda No menu No final da opção Vai ter um botão Chamado adicionar sessão Ao clicar nele Ele vai abrir Um menuzinho E nós temos Diversas sessões Que a gente pode colocar Então tem diversas Coisas que a gente Nem colocou Como por exemplo Você pode colocar A função de mapa Onde você pode Configurar O mapa No seu site Você pode colocar Uma lista De logos Por exemplo De fornecedores Empresas que você Trabalha Você pode colocar Um mosaico Com informações E produtos Também do seu site Aqui você tem Diversos Campos Que você pode Estar mexendo E personalizando Um por um Pode estar colocando Testando Para ver O que melhor Sodeco Para você colocar Dentro da sua loja Do seu dropship A única coisa A única coisa Que eu vou adicionar De extra Vou clicar Aqui em adicionar Sessão E a única coisa Que eu vou mudar É selecionar A opção Rick Text Então eu vou clicar E aqui ele vai mostrar Um campo com título Um texto E um botão Para a gente configurar E o que eu vou fazer É muito simples Aqui no lado da direita Vai ter a opção Para a gente Poder estar configurando No Reading Que é o título Eu vou alterar para Siga-nos No Instagram Então esse aqui Foi o meu título O texto aqui Eu vou selecionar Todo o texto E vou apagar Com isso ele vai Remover esse campo Abaixo tem a opção Do botão Que ele pede Para a gente Colocar o nome Do botão E aqui eu vou colocar O arroba Do nosso Instagram Então ficou como Arroba loja tutorial Apenas um Instagram Fictício E abaixo No link do botão Ele vai aparecer Como All Products Nós podemos clicar No X E assim como a gente Pode selecionar Dentro da página A gente também pode Estar colocando Uma URL E eu vou te dar A URL do Instagram Então vou colocar HTTPS Dois pontos Barra barra Instagram .com Barra E o usuário Do meu Instagram Barra loja tutorial Então ficou HTTPS Dois pontos Barra barra Instagram .com Barra loja tutorial E ele vai aparecer O link acima E podemos clicar E com isso agora Ele adiciona Esse link Lembrando que É apenas um link Fictício Do seu lado Você vai colocar O URL Do seu Instagram Então aqui Apareceu o link E se clicar Vai ser para o meu Instagram E após fazer isso Então finalizamos A configuração Da nossa página inicial Aqui no Warehouse Lembrando que você pode Adicionar muito mais funções Pode configurar Conforme você desejar Fica ao seu critério E a sua vontade E após você terminar Essa configuração Basta vir No lado Da direita Superior E clicar No botão Salvar Para salvar Alterações E não perder Nada no seu site E após a gente Salvar a alteração E acessar O nosso site Ele já vai mostrar Então tudo Conforme a gente Configurou Na nossa página Inicial Utilizando aqui Essa versão Do tema Warehouse Eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado Se você gostou Peço que por favor Deixe seu like Nesse vídeo E se inscreva No canal Para não perder Nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo E tchau